Após uma audiência de conciliação na segunda vara da Fazenda Pública entre a Prefeitura e o Ministério Público, ficou definido que o carnaval no bairro Boêmio irá ocorrer nos dias 2 e 5 de março de 2019, com a limitação do desfile de dois blocos por data e encerramento às 9 horas da noite. Conforme o termo de audiência, o município adotará todas as providências técnicas para fiscalizar que as obrigações estipuladas no caderno de encargos, que passa a fazer parte do acordo elaborado para que as apresentações dos blocos atendam a condições de segurança, higiene e urbanidade, sejam cumpridas. Encerrados os desfiles, as ruas deverão ser varridas e lavadas.